Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Um frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pele, um lance criminoso Um frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixa em ó, afinal seu amor é mais gostosinho Proibido e escondido em ó Só eu e você perdido em love, Deus em ó Afinal seu amor é mais gostosinho Proibido e escondido em ó Só eu e você perdido em love Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Um frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pele, um lance criminoso Um frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixa em ó, afinal seu amor é mais gostosinho Proibido e escondido em ó Só eu e você perdido em love Deixa em ó, afinal seu amor é mais gostosinho Proibido e escondido em ó Só eu e você perdido em love Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Deixa em ó, afinal seu amor é mais gostosinho Proibido e escondido em ó Só eu e você perdido em love Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido eu não posso evitar